Você já teve um dia onde ganhou coragem para começar um negócio só para depois entrar em pânico e desistir de passar de umas semanas? É a pior coisa que pode fazer. Eu sou um crente em andar para a frente e nunca para trás. Mas nem todos possuem um saco de metal para o fazer. Em mais de 18 anos a trabalhar com multinível e marketing digital, dando consultadoria e ensinando meus clientes e minhas equipas com dezenas de milhares de pessoas por todo o mundo, já vi de tudo. Mesmo até os gurus desistem antes de fazer o caminho até ao fim. Todos, sem exceção, têm uma esperança secreta que o seu novo negócio irá funcionar, logo que o começam. E por isso tentam ao máximo se protegerem do falhanço. Mas eles deveriam abraçar isso e aprender a aprender com isso. Você deve estar provavelmente a pensar, este cara é doido, quem pode amar falhar? Sabe, os negócios ensinam humildade. Se você tem lucros num único dia, você conseguiu algo que a maioria nunca conseguiu. E foi só sorte. A maior parte das pessoas não tem consciência disso. Quer dizer, se você de repente ganhar um monte de dinheiro, mesmo rapidamente e de forma fácil, você vai ficar pensando que é invencível. Que você é o cara. Que você é tão inteligente e com tantas capacidades. Puxa, a sério, sem pregar para você, Deus dá e Deus tira. Tão depressa que você conseguir esse resultado. Você pode perder tudo de um dia para o outro, sem qualquer razão para o conseguir explicar. E nenhum planeamento irá proteger você disso. É como se o universo desse uma chapada a você para enviar você de volta para a Terra. Um limparete que diz, você não é meu patrão. Sucesso rápido tem vida curta. Porque mantém você ignorante. Mas engana você a ser arrogante. A verdade é que todos os empreendedores já viveram, tiveram em cima e em baixo. E normalmente, quanto mais rapidamente subiram, maior foi a sua queda. Mas aqueles que conseguiram um sucesso duradouro, eles são humildes. Eles caminharam na estrada do falhanço. Viram os seus melhores e mais cuidadosos planos destruídos com uma visão estreita. Algo que desafia toda a lógica e que nunca poderia ser previsto pelo mais inteligente, forte e melhor humano. E por isso, eles usam o plano bom o suficiente. Porque deixa espaço para a sorte, ou Deus, ou o universo, fazer a sua parte. Falhar ensina humildade. E se você abraçar cada falhança da sua jornada e você procurar uma forma de sair dele, você ganha uma capacidade bem especial. A capacidade de se levantar. Você será tão forte que você consegue sair do inferno rapidamente. Mas nunca esquece de ser humildade. Porque, você sabe, tudo o que é preciso é de haver um vento no seu destino para mandar de volta para a Terra novamente. Seja como for, eu sei que é psicologia barata para um vídeo que ensina a ganhar dinheiro usando marketing digital, marketing de rede ou qualquer negócio usando a internet. Mas é importante que você o veja. Porque a maior parte dos empreendedores que falham nos seus negócios é porque pensam que eles precisam de controlar tudo. Eles querem saber tudo que leva uma venda a um cadastro. E querem saber qual a estratégia-chave responsável por cada venda. Eles ficam tão perto de tudo que não deixam espaço para Deus e o universo dar-lhes uma benção aleatória. Marketing de rede é influenciado por algo extremamente caótico e aleatório. As pessoas e as suas emoções. Não há lógica em como alguém irá responder ao seu marketing. Algumas pessoas irão responder bem para as coisas que os estudiosos dizem nunca deveria ter funcionado. Algumas vezes você começa algo que parece que vai falhar e é um sucesso tremendo. Temos tantos exemplos disso no nosso negócio que parece mentira. Agora, você precisa de ser paciente e humilde, o suficiente para confiar nos nossos conselhos. Experencie o que nós ensinamos, aprenda com os nossos erros e com os seus erros, cavalde nos erros de ambos e os memorize para referência futura. Você aprende com a nossa experiência, mas com certeza irá precisar da sua experiência também. Por isso, veja o que nós fazemos e como fazemos num link por baixo deste vídeo. A nossa equipa tem um sucesso tremendo e você pode ter os mesmos resultados se você seguir as nossas pegadas. Vá, clique no link por baixo deste vídeo e vemo-nos lá dentro. Como o nome é Rui Ludivino, tenha um dia fantástico. Tchau, tchau. Vá, clique no link.